Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito dessa atualização que teve hoje no jogo, aí da versão 14.30. E olhem só, pra começar, eu quero falar de algumas novidades que a Epic Games enviou por e-mail para todos os criadores de conteúdo comentando algumas coisas que chegaram no jogo hoje ou vão chegar muito em breve. Olhem só o que eles colocaram aqui. Eis alguns detalhes da versão 14.30 para você ficar por dentro de todas as novidades que chegarão no Fortnite no dia 13 de outubro. E prepare-se porque o Fortnite Pesadelos está quase chegando. Então, aqui eles revelam pra gente que o evento Fortnite Pesadelos, o famoso evento de Halloween desse ano, vai começar muito em breve. Só que, tipo assim, no vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu mostrei todos os itens vazados na atualização de hoje e a galera comentou que não tem tantos itens de Halloween aí nos arquivos do jogo. Claro, né, um detalhe importante. Muitas skins, às vezes, são mais encriptadas, mais protegidas pela Epic Games e acabam não sendo vazadas. Então, além de todos os itens que eu mostrei mais cedo para vocês, pode ser, né, que vão ter muitos outros itens de Halloween, né, também a ser lançados aí na loja nas próximas semanas. Só que, mesmo assim, a galera não tá botando muita fé, pelo que eu notei, aí no evento de Halloween desse ano. Mas um detalhe importante é que o Halloween, né, todo mundo sabe, acontece só no finalzinho de outubro. E pode ser que daqui duas semanas, ou seja, no dia 27 de outubro, vai ter, né, outra atualização massiva, no caso, da versão 14.40. E aí sim, de fato, né, vai começar o evento de Halloween desse ano. Já que um detalhe importante é que hoje, na atualização, não foi vazado desafios e recompensas gratuitas. Levando em conta que, no ano passado, em 2018, o evento de Halloween, né, teve desafios e recompensas gratuitas. Tudo indicava, né, que nesse ano a mesma coisa ia acontecer. Só que, até o momento, não foi vazado esses desafios. Então, pode ser, né, que, de fato, que daqui duas semanas vai ter outra atualização massiva. Aí sim, né, vai começar o evento de Halloween. Mas, por enquanto, nada confirmado. O evento, né, pode começar realmente já na próxima semana e não vão ter tantas novidades. De qualquer forma, né, se tiver alguma informação a respeito do evento Fortnite Pesadelos desse ano, eu atualizo vocês no canal. Mas, enfim, logo em seguida, aqui nesse e-mail, eles comentaram o seguinte. Em suas marcas, preparar, apontar, acelerar. Rally Royale é o novo modo por tempo limitado acelerado, em que você precisará de velocidade e inteligência para garantir a vitória. Colete vales para desbloquear a linha de chegada. E é bom se apressar ou você vai comer poeira. O Rally Royale chega ainda essa semana. Assuma o volante e conte pra gente o que você achou. Então, tá aí, né, um modo bem diferenciado que, pelo jeito, vai ser um modo de corrida, que vai ser lançado nessa semana aí no jogo. Então, se você gosta bastante, né, de carros e tudo mais, tá aí um modo bem interessante, com certeza. Super Série Knockout da Marvel. Reúna seu esquadrão e teste suas habilidades superpoderosas nesses torneios Knockout da Marvel. O primeiro campeonato, na quarta-feira, 14 de outubro, amanhã, é em comemoração do próprio Homem Sem Medo, o Demolidor. O prêmio? Acesso antecipado ao inédito traje demolidor antes do lançamento na loja de itens. Esses são apenas os quatro primeiros torneios. Os jogadores que participarem dos quatro receberão uma asa delta exclusiva da guerra interdimensional. Então, basicamente, é o seguinte. Amanhã vai ter esse primeiro campeonato, né, do modo da Marvel, e os primeiros colocados vão conseguir na conta a skin do Demolidor completamente de graça. Mas, como eu já falei pra vocês, mesmo se você não ficar, né, aí nas primeiras colocações do campeonato, o traje demolidor vai ser vendido na loja logo em seguida, tá ligado? Ou seja, você vai poder comprar na sua conta de qualquer forma. Mas o detalhe interessante que eles falaram aqui é que se você participar dos quatro campeonatos, né, que vão ter aí da Marvel, mesmo se você não ficar, né, muito bem colocado, somente participar dos quatro campeonatos, você já vai conseguir na sua conta essas a delta da guerra interdimensional totalmente gratuita, uma parada bem bacana também. Então, assim que tiver outras novidades, né, e notícias sobre esses campeonatos da Marvel, eu comento no canal com vocês. E hoje, mais tarde, eu vou comentar mais detalhes a respeito desse torneio, né, que tem o Demolidor como skin gratuita, aí que vai acontecer amanhã. Atualização da lista de saques. A crescente presença do Galactus está afetando as máquinas de saques. Espingardas de combate agora estão mais eficazes em todos os alcances. Compartilhe seu feedback e fique atento a uma nova leva de superpoderes que vão entrar na rotação. FNCS semana 2 continua nesse fim de semana, partiu. Ou seja, nesse finalzinho aqui, manos, eles basicamente comentam pra gente que a espingarda de combate, essa espingarda que muita gente gosta, ela foi bufada na atualização de hoje. Agora, né, ela está mais eficaz em todos os alcances. Eu, particularmente, gosto bastante dessa espingarda. Eu fiquei feliz com esse buff, né, e até o momento eu não notei a galera reclamar que está muito apelona ou algo do tipo. Então, está aí uma notícia bem importante, né, que a espingarda de combate foi bufada nessa atualização. Agora, a espingarda está melhor do que antes, ok? E, rapaziada, além de todos os itens que foram vazados hoje, né, que eu mostrei no vídeo mais cheiro pra vocês, alguns itens também receberam novos estilos. Olhem só, como dá pra ver, a mochila Number One recebeu hoje a versão da cor de rosa, a skin da Penny recebeu uma versão de gato, que eu, sinceramente, achei bem da hora, e todos os itens do conjunto da skin do Damien, né, como dá pra ver, a skin picareta e mochila receberam a variante de fibra de carbono. E um detalhe importante, a mochila Number One foi uma recompensa, né, de graça aí pra quem acompanhou o FNCS da temporada passada, que ela era da cor azul, né, e hoje recebeu a versão rosa. Então, se você tem a mochila da temporada passada, hoje, você já pode, né, utilizar essa versão rosa na sua conta, ok? Só que um detalhe, essa mochila rosa vai ser recompensa gratuita, né, caso você não tenha essa mochila ainda na conta, pra quem acompanhar as finais do FNCS dessa temporada, que vai acontecer no final desse mês, beleza? E no começo do vídeo, manos, eu falei pra vocês, né, sobre o novo modo pro tempo limitado, o Rally Royale, que vai ser lançado nos próximos dias. Pois bem, já foi encontrado nos arquivos os sons desse modo, que você confere agora, olhem só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.